Você quer abrir um negócio, mas aí falta dinheiro, local apropriado. Uma saída é fazer parcerias com outras pessoas. É mais ou menos assim quando se quer fazer algum investimento no município, sem ter recursos suficientes. A prefeitura pode fazer convênios. Tá na hora de Município Brasil. Se eu fosse senador, nós vamos votar somente o projeto sem as emendas. 27 estudantes viveram essa experiência por uma semana. Direto de Pernambuco, conheça o segundo maior polo de confecções do país. Dinheiro em caixa. As prefeituras vão receber mais recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. O que você faria se fosse senador? 27 estudantes viveram essa experiência por uma semana. Eles são finalistas do concurso de redação do projeto Jovem Senador. Pense num pessoal antenado. A repórter Karine Beluso conta pra gente como foi. Eles vieram de todos os cantos do Brasil. Aprenderam na prática como são feitas as leis do nosso país. As jovens senadoras e os jovens senadores que aprovam o projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Daqui, vão levar a experiência de ser um senador da República. É tão bonito o trabalho que é desenvolvido aqui. É tão sério. É de tamanha responsabilidade. E é através da juventude, através desse projeto Jovem Senador, que o Senado vai se fazer presente lá no interior do Brasil. 27 estudantes, um de cada estado e do Distrito Federal. Muitos moram em cidades pequenas e mal conhecem a capital do próprio estado. Do interior, eles sabem muito bem o que tem de bom e o que precisa mudar. Olá pessoal, eu sou José Patrocínio Dantas Neto, do estado do Rio Grande do Norte, na região do Ceridó, onde moro no município de Parelhas, na zona rural povoado de Santo Antônio da Cobra. Eu me chamo Ana Paula Schwengber, moro em Buritis, Rondônia. Eu sou Iago Lina, da cidade de Turvelândia, no estado de Goiás. Meu nome é Juliana Prudência, eu sou da cidade de Baixo Gondú, no interior do Espírito Santo. Meu nome é Renata Broitinho Marques, eu tenho 17 anos, sou da cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Minha cidade é um lugar muito legal. Lá tem muita natureza e é um lugar que as pessoas te recebem muito bem. Alguns problemas existem lá, como a falta de emprego para jovens. Mas isso é uma situação que pode ser revertida. Se eu fosse senadora, eu modificaria isso e procuraria meios de melhorar essa situação. Já imaginou viver numa cidade onde se fala português e espanhol? Onde você pode pagar em peso e em real. A Renata mora num lugar assim. Faço fronteira com o Uruguai. Isso aí é uma das boas qualidades que eu, digamos, que tenha na minha cidade. Temos sempre uma tchada, que no caso seria, por exemplo, apresentações de grupos gaúchos. Temos o vinho e vinho, temos a pecuária também. Eu fiz um projeto sobre o meio ambiente, que é um projeto, como se diz, sobre a coleta seletiva, que na minha cidade não tem. A cidade de Turvelange fica situada no interior do estado de Goiás. Ela tem cerca de 5.400 habitantes. Ela tem algumas coisas que instigam os habitantes a visitá-lo, que é a Orla do Lago, é o parque municipal, são as praças. Se eu fosse um senador, eu levaria verbas para ajudar a suprir as necessidades que a cidade tem em rumo ao desenvolvimento. E o José Patrocínio, que nem mora na sede do município. Ele vive em um povoado a 18 quilômetros de lá. O povoado de Cobra, onde eu moro, onde eu me orgulho em morar, é um povoado conhecido de belas qualidades, belíssimas qualidades, também como o melhor carnaval rural do Brasil. É um lugar tranquilo, pequeno, 750 habitantes. As pequenas prefeituras têm uma grande dificuldade de pagar o piso salarial dos professores. Então, vou recorrer, já existe esse critério, interrogar o governo federal por que é que eles não ajudam os municípios. A cidade é uma pequena, tem 30 mil habitantes, mais ou menos. O problema lá, a estrada tem, assim, furar, pouca infraestrutura, pouco desenvolvimento na cidade, porque ela é muito afastada. Então, assim, a impressão que a gente tem é que ela fica meio esquecida. Se eu fosse uma parlamentar de verdade, se eu atuasse mesmo, eu faria alguma coisa pra melhorar, eu ia correr atrás. Mas o olhar crítico dessa turma deu resultado. Eles aprovaram em plenário seis propostas que podem virar leis. Agora só depende da decisão dos senadores. São sugestões de projetos sobre bolsa estudantil, direitos humanos, destinação dos royalties do petróleo, estudantes no mercado de trabalho e preservação do meio ambiente. Tudo que interessa ao pequeno município, ao médio município, ao grande município, aos estados, é esta casa que decide. A política hoje, pelo descrédito que a sociedade tem, é muito criticada. Mas é preciso que os jovens venham pra dar um sangue novo, pra renovar a política. E só se renova fazendo isso. Quer participar do Jovem Senador no ano que vem? O tema é esse aqui, ó. Participação política no parlamento, nas ruas e nas mídias sociais. Se você é estudante do ensino médio em escola pública, já pode ir se preparando. Viu aí? Tá tudo aqui, nesse endereço. Se tem uma peça que quase todo mundo tem no guarda-roupa, é calça jeans, não é mesmo? Quando o assunto é moda, a gente logo pensa. Ah, isso é de São Paulo. Só que boa parte da produção de roupas do país é feita no interior de Pernambuco. O repórter André Ricardo foi até lá conferir essa história. Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe formam hoje o segundo maior polo de confecções do país. Em Santa Cruz, o tempo da produção artesanal ficou pra trás. Nessa fábrica, são os computadores que definem o modelo. A infestadeira, essa máquina comprida, quase silenciosa, segue o desenho à risca. O tecido passa pelo setor de corte. Depois de bordado, chega a hora da costura. E por último, a finalização. E o pessoal daqui não sabe só produzir, não. O povo craque pra vender. Uma vez por semana, as três cidades recebem, no mesmo dia, gente que produz e gente que compra. São 24 horas de varejo e atacado. Toritama inovou. O Parque de Feiras de Toritama, em Pernambuco, surgiu há 13 anos. A pequena cidade de 34 mil habitantes, deu pontapé inicial, reunindo num só lugar centenas de comerciantes. Aqui, entre domingo e segunda-feira, 50 mil pessoas vêm para comprar a produção de confecções do Agreste. Isso aqui, tanto foi bom pra Toritama, pra região, como pra Pernambuco e pro Brasil. Porque o que surgiu de empregos, né, desde quando o parque surgiu. Santa Cruz do Capibaribe também tem uma estrutura parecida com a de Toritama, só que maior, o Moda Center. Em Caruaru, a estrutura ainda é de feira livre, mas o movimento é espantoso. O município tem ainda um centro de vendas que atende o varejo. Só que moradores e prefeitura se mobilizam para construir algo parecido com o que existe nas cidades vizinhas. Estamos trabalhando a transferência do local para uma área privilegiada, imensa, de 60 hectares, que aí sim vai abrigar toda a feira. A gente tá correndo contra o tempo para que Caruaru tenha o centro de compra. A gente não pode ficar pra trás, porque hoje o cliente, ele tá mais exigente. Em todo o Agreste, trabalham 132 mil pessoas, mas a informalidade é grande. Nas empresas, chega a 66% dos empregados. É o que diz o SEBRAE. 19 municípios se beneficiam do comércio na região. Ao todo, são quase 19 mil unidades produtivas. O Nordeste é o principal cliente. Fica com quase 75% dos produtos. A região Sudeste compra 12%, principalmente São Paulo. A produção e comercialização de jeans é uma das vertentes do polo de confecções do Agreste Pernambucano. Esta fábrica em Caruaru realiza todo o processo, do design e modelagem até o acabamento. São 130 funcionários que produzem 35 mil peças por mês. Jeans dessa fábrica são vendidos em todo o Brasil. Só que comerciantes e produtores do ramo dizem que ainda há muito o que melhorar. Nós não temos estrada. A estrada que tem é toda cheia de buraco. Os encargos é alto. Nós temos uma entrada desleal de produtos subfaturados. Produtos chineses, produtos indianos. Mas principalmente chineses hoje é o grande peso. Esse é um grande desafio. O impacto ambiental é outra preocupação. O jeans, por exemplo, precisa ser lavado. A água usada fica cheia de produtos químicos que contaminam o meio ambiente. Essa empresa, Toritama, dá um bom exemplo. Trade e reaproveita boa parte da água. As lavanderias do Agreste estão na mira do Ministério Público. Só em Caruaru, das 200 que funcionavam até pouco tempo, 123 foram fechadas por descumprir a lei. Aproximadamente 70 litros de água é utilizado para uma peça de jeans. Então, tem lavanderias que lavam mais de 100 mil peças por mês. Muitas pessoas já levam em conta, inclusive, de se criar um selo verde, mostrando que aquela empresa respeita o meio ambiente. O arranjo produtivo local chamou a atenção dos senadores. Em novembro, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo veio até Caruaru discutir como apoiar o setor. Através dessas soluções já registradas, aí sim trabalharmos para que possamos lutar para que elas aconteçam, sejam a nível estadual ou a nível federal. A partir desta presença do Senado em Caruaru, a gente tem um outro sentimento lá no plenário do Senado, nas comissões técnicas do Senado, para que essa região seja melhor contemplada ainda pelo governo federal e pelos organismos federais que tratam do assunto. A experiência de Pernambuco é um bom exemplo de arranjo produtivo local, também conhecido como APL. Esse é o destaque do Contas em Dia. Um arranjo produtivo local, um APL, se caracteriza por um grande número de empresas e de pessoas que trabalham no mesmo setor na sua cidade. E trabalham de forma coordenada e em cooperação. As vantagens de se associarem à APL é que o desenvolvimento passa vídeo dentro para fora. Ou seja, ele surge da região, sem a necessidade de tanto apoio do governo federal ou estadual. Outra vantagem é que há projetos e ações desenhados especificamente para as empresas que estão em arranjos produtivos locais. Para organizar um APL e desenvolvê-lo, é essencial você ter um comitê gestor. É um grupo que vai fazer a governança do APL, que vai organizar as ações e elaborar seu planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico nós chamamos de plano de desenvolvimento. E a principal instituição que pode ajudá-lo na sua elaboração é o núcleo estadual. Para obter maiores informações, basta procurar o núcleo estadual de apoio a arranjos produtivos locais. A lista completa de contatos e de representantes dos núcleos estaduais está no site Observatório Brasileiro de APLs, que é mantido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o qual também coordena as diretrizes e políticas no âmbito nacional para arranjos produtivos locais. E o seu município vai receber mais dinheiro. Daqui a pouco, a gente fala sobre isso. Antes, você vai conhecer Porangatu, que fica lá no norte de Goiás. Diz a lenda que o nome da cidade tem a ver com o amor proibido de uma índia com um bandeirante. As fotos são da Edivânia Tavares. Agora é lei. As prefeituras vão receber mais dinheiro a partir do próximo ano. O Congresso alterou a Constituição para aumentar o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Veja mais no Giro de Notícias. Atenção, prefeitos! Os municípios têm até 31 de dezembro para assumir os ativos da iluminação pública. Isso significa que a partir de janeiro de 2015, os governos locais serão responsáveis, por exemplo, pela operação e reposição de lâmpadas, de suportes e chaves, além da troca de luminárias, reatores e cabos condutores. Para fazer a manutenção, a prefeitura pode contratar equipe própria, empresa especializada ou fazer consórcio com outros municípios. A determinação é da Agência Nacional de Energia Elétrica. E 2015 não vai trazer só obrigações extras para os municípios. Também vai ter dinheiro além do previsto. Eles devem receber 2 bilhões e 200 milhões de reais a mais em repasses federais. O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 84, que aumenta em 1% o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Hoje, o fundo é composto por 23,5% do total arrecadado com o Imposto de Renda e com o Imposto sobre Produtos Industrializados. O reajuste será dividido em duas parcelas, metade em julho de 2015 e o restante em julho de 2016. Imagine a cena. Você recebe mesada, que mal dá para os gastos básicos. E aí, para fechar as contas, acaba pedindo dinheiro para o seu pai. É bem parecido com o que acontece nos municípios. Muitas vezes, eles pegam dinheiro extra com o Estado ou com o Governo Federal. Quem explica isso melhor é a repórter Mariana Abreu. Formosa, no Nordeste Goiano, é conhecida por suas belezas naturais. Mas o município também enfrenta uma situação crítica. Faz parte do G100, grupo de cidades populosas com baixa renda, menos oportunidades de emprego, mais violência e desigualdade social. O problema é que a arrecadação de Formosa, composta pelo Fundo de Participação dos Municípios, além de impostos e taxas, mal dá para o básico. Se não aumentar essa arrecadação em 3 milhões de reais, nós vamos desmontar tudo aqui que nós montamos. Porque nós não temos recursos. Nós estamos com um endividamento de 800 mil reais por mês. Com isso, a construção de escolas, hospitais e quadras de esporte, por exemplo, depende de financiamento do Estado ou da União. 12 mil metros quadrados de asfalto. Obra que só saiu do papel graças às transferências voluntárias. Foram 500 mil reais repassados pelo Ministério das Cidades para a pavimentação do bairro Parque Laguna 2, em Formosa, Goiás. A primeira obra entregue pela atual gestão. Infelizmente, com o recurso da Prefeitura, não seria possível a gente estar executando essas obras. E a história se repete em todo o Brasil. O município de Bocinhos, ele hoje é contemplado com seis convênios com o governo federal. Sozinho você consegue fazer apenas o básico na sua cidade. Você não consegue fazer mais nenhuma obra que venha assim dar um ênfase na sua administração. Esse dinheiro extra, que financia uma série de melhorias nos municípios, recebe o nome de transferência voluntária. Esse recurso que é transferido pela União, ele vem suprir essa necessidade local por obras públicas ou por prestação de serviços. A transferência voluntária pode ser de dois tipos, convênio ou contrato de repasse. O convênio é assinado entre o município e a instituição que oferece o programa. O valor mínimo é de 100 mil reais no caso de prestação de serviço e 250 mil quando se tratar de obra. Agora, se a cidade não tiver quem avalie financeiramente o empreendimento, é feito um contrato de repasse. Nesse caso, o município lida diretamente com uma agência financeira do governo federal, que envia o dinheiro e também recebe a prestação de contas. Então, esse é um instrumento muito utilizado para justamente viabilizar a execução de programas pelos municípios. Para ter direito ao recurso, o município também precisa contribuir. No caso das cidades com até 50 mil habitantes, a contrapartida varia de 0,1% a 4% do valor do projeto. Se a localidade tiver mais de 50 mil moradores e participar da política nacional de desenvolvimento regional, é preciso entrar com 0,2% a 8% do total. Os demais municípios investem de 1% a 20%. O município pequeno é muito carente. Então, se não for essa ajuda por meio dos convênios, a administração fica praticamente inviável. Para gerenciar os repasses, o governo federal criou em 2008 o SICONVE. Pela internet, é possível conhecer os programas, cadastrar propostas, acompanhar o andamento dos projetos e até fazer a prestação de contas. Só em 2013, a União assinou mais de 11 mil acordos com estados e municípios, movimentando 12 bilhões de reais. Ele é um instrumento excelente de gestão, porque ele te dá passo a passo, ele te dá o que tu pagou, para quem tu pagou, ele te dá uma clareza e uma transparência em todo um processo de execução de um convênio, tanto para quem concedeu o recurso, como para quem executou. Agora tudo digitalizado, a gente evita aquela burocracia do dia a dia de ficar mandando vários documentos, né? Digitalize até uma segurança a mais para o prefeito. Acordo assinado, agora é só começar a obra, né? Na verdade, não. É que o município só recebe o recurso se estiver em dia com a Secretaria do Tesouro. E é aí que mora o problema. Até novembro de 2014, 96% das prefeituras estavam inscritas no Cadastro Único de Convênios. É como se essa cidade estivesse em um nome negativado. E enquanto houver pendência, nada de dinheiro. Muitos municípios têm tido seus recursos bloqueados ou devolvidos para a União por causa de documentação ou de prazos não cumpridos. Sem esse recurso dos convênios, o senhor conseguiria fazer alguma obra na cidade? Nada. Nenhum metro quadrado de asfalto e nem de calçada. As transferências voluntárias são um instrumento antigo. Existem desde o Império. Só que antes não havia regras específicas para o repasse dos recursos. Só recentemente, em 2007, é que se criou um sistema para gerir os convênios, tão importantes na vida dos municípios brasileiros. Esse é o tema da nossa entrevista com o analista de Planejamento e Orçamento, Welys Matias de Abreu. Welys, em que momento é criado esse instrumento da transferência voluntária e como é o amadurecimento desse instrumento? O conceito de transferência voluntária foi implementado pela Lei Complementar nº 101, que é a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ele foi modernizado, foi reformado pelo Decreto 6.170, de 2007. Não só foi modernizado com a implementação de regras mais transparentes, claras, para a realização das transferências voluntárias, como também a criação de um sistema único para o registro de todas as transferências voluntárias. Os municípios reconhecem a importância das transferências voluntárias até para a manutenção de serviços básicos. Mas uma das críticas é de que é um recurso engessado, você não pode gastar com o que você quiser. Não, não pode. E até é importante que não seja assim. Por quê? No caso, o termo TEC que a gente utiliza são programas e ações orçamentárias específicas. E esses programas e ações têm objetivos e têm finalidades específicas. Você garante também um controle do gasto e dificulta a corrupção? A intenção é essa, é de que seja aplicado na finalidade em que ele está sendo objeto de descentralização. O controle da corrupção, ele é garantido pelos instrumentos de prestação de contas desse sistema, em que o acesso é público e as informações para quem está sendo transferido, os valores e a execução, toda a documentação está lá dentro. E é possível de ser auditado ou controlado pelas instituições competentes ou mesmo qualquer cidadão. Mas não seria uma contradição você ter um país em que a gestão é descentralizada, mas a maioria esmagadora do recurso fica na mão da União? A centralização de receita, apesar de histórica, ela tem se movido de forma diferente. Após a Constituição, houve a criação de diversos fundos em que há transferências de recursos federais para os estados e municípios. Inclusive, o fundo de participação dos estados e municípios foi reforçado com essa finalidade. Agora, mesmo assim, essas transferências têm sido insuficientes, porque a desigualdade é imensa. E a transferência voluntária, ela veio, ela é fundamental exatamente para buscar essa equalização. Não seria mais fácil simplesmente deixar essa arrecadação na mão deles para eles fazerem o que eles quiserem com o recurso? Acredito que, naturalmente, isso vai acontecer na medida em que há uma melhoria, vamos dizer assim, das condições municipais para a administração de seus recursos. E com isso, então, seria uma questão de amadurecimento até do país, dos gestores, para você poder chegar a um ponto de o recurso chegar nele. Exatamente. Uma questão importante para os municípios, no meu entendimento, é que os municípios se articulam em rede. Muitas vezes, os problemas dos municípios vizinhos são os mesmos. Em vez de todo município ter hospitais e hospitais com a mesma excelência, pode se criar municípios com excelências diferentes e que haja uma cooperação entre eles. Ou seja, isso eu acho que é fundamental para garantir, vamos dizer assim, melhor a aplicação desses recursos. Ok, Welys, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Marina. Você também pode participar do município Brasil. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail tv.senado.leg.br Para ver seu município no quadro Sou Daqui é muito fácil. É só enviar sua foto por e-mail ou postar no Instagram ou no Facebook. Basta colocar a hashtag Sou Daqui. 2015 já está aí, mas esse ano teve tanta coisa, né? Marcha dos Prefeitos, aumento do FPM, Copa do Mundo, eleições. A pauta municipal ganhou destaque no Congresso e até um programa na TV Senado. Em janeiro, a gente vai rever os melhores momentos de 2014. O programa de hoje está na internet. Anote aí senado.leg.br.tv e youtube.com.br tvsenado. Aliás, tem novidade. Você também pode assistir a programação da TV Senado ao vivo pelo YouTube. A gente se vê no próximo Município Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. 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 Obrigado.